É isso aí meus amigos, estou aqui com o poeta Raimundo de Braz Ele que está parecido com motociclista, parecido com Papai Noel com a barbona Vai fazer aqui o verso da calçada, da caçada, né? É, porque eu gosto muito de verso de admiração Aí eu tenho um gênero que ele gosta muito de caçar Aí eu disse assim, eu admiro o cachorro O bumbum vai uma caçada, ele sai a boca da noite Só chega de madrugada Tem noite que pega alguma coisa, mas tem noite que... Não pega nada Não pega nada Diga outro aí, recente outro Outro versinho aí Eu gosto muito de admiração É isso aí, o poeta Eu gosto muito de admiração Mas eu já disse os versos aí Mas vou dizer de novo Diga A minha mulher me pediu para eu parar de beber Eu vou responder para ela Meu amor, eu não vou lhe obedecer Porque se eu fizer seus gols, o meu vai ficar sem vazio Valeu Raimundo de Braz Seu poeta Raimundo de Braz Aí é um artista E aí é um artista E aí é um artista